Oi, tudo bem? Qual que é a sua senha? Bom, o seu vai ser só o cadastro mesmo? Tá. Você recebeu por e-mail aquela lista que a gente manda dos documentos que precisa, as cópias, tudo certinho? Recebeu? Tá. Então, ótimo. Só vou completar aqui então a sua ficha, tá? Você pode me falar o seu nome completo? Você já tem o cadastro aqui, né? Deixa eu só procurar aqui, então fica bem mais fácil. O seu cadastro é de que ano? 2019? Deixa eu ver. Construção aí, gente. Obrigada. Bom, então seria a atualização, né? E o cadastro, porque você precisa fazer a atualização do seu plano de saúde, né? Tá? E aí o cadastro no nosso laboratório. Você já tem o exame de sangue marcado? Já. Pra que dia que é? Tá. 22... 22... 22... 22... Tô até errando aqui, mano. Deixa eu só agir aqui. Vamos ver os horários que a gente tem, tá? O que você já atua e já vinha fazendo. Os exames. E quantas pessoas que estão dependentes desse plano de saúde? Que estão dependentes? Ah, tá. Você tem aí o número dos documentos? De todos os dependentes? Do RG, CPF? Ah, então eu preciso que você me envie por e-mail, tá bom? Vou deixar aqui pendente. Depois você me envia, tá? Ó, nós vamos ter pro dia 7. Pro dia 7, acho que cai numa terça-feira. Deixa eu só conferir. Isso. Isso, dia 7 cai numa terça-feira. Daí o exame de sangue a gente começa a fazer às 6 e meia da manhã, tá? Tem que vir em jejum. Só que eu vou te mandar daí por e-mail todas as instruções, né? Pra comentar. Então eu posso deixar já nada pra essa data? Dia 7? Isso, uma terça-feira. Daí a partir das 6 e meia da manhã? Dia 7. Tá. E ele tá no seu nome mesmo? Ah, tem a guia? Tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu só copiar alguns dados. Como seria o médico? Ah, tá. Foi particular, né? É porque, como já faz dois anos que você fez o cadastro do plano, então agora a gente precisa atualizar todos os dados, né? Por isso que eu pedi os documentos, aquelas cópias dos documentos, né? Então a gente precisa atualizar. Como a gente tá abrindo o laboratório agora, então precisamos fazer o cadastro. Primeiro eu vou atualizar então o plano, porque deve ficar bem mais fácil, né? Daí eu já transferi os dados atualizados pro cadastro do laboratório. Aí você já vem dia 7 pra coletar o sangue. Então daí já fica sobre o cadastro do plano. Tá bom? Nossa, isso é bem mais em conta. Agora, o nosso plano, ele vai ter aquela carteirinha com foto, tá? Então você trouxe as fotos 3 por 4? Isso. Uhum. Isso seria duas suas e uma de cada dependente. Você só trouxe as suas? Bom, eu vou anotar aqui então pra você, porque eu vou precisar fazer as carteirinhas, tá? Que elas são individuais. Uhum. É, é porque antes era uma carteirinha só, né? E ela tinha o mesmo número e aí na hora de passar os exames, daí a gente colocava lá certinho o nome de quem era. Só que agora mudou se é uma carteirinha de cada pessoa, os dependentes também terão, tá? Deixa eu anotar aqui então pra você trazer. Pra acessar o nosso site, você já sabe qual é? Ah, você acessa, né? Isso. Agora, como vai ser junto com o laboratório, sempre que você fizer algum exame já vai sair lá no site. Aí você coloca o seu login e a senha, né? Você lembra do seu login? Uhum. Isso. É, fica o mesmo daí. A não ser que você queira atualizar. Vai deixar o mesmo? Uhum. Uhum. Tá bom. Isso. Então vai ficar ele junto com a senha e aí lá já vai ser o resultado dos exames. Se você quiser vir buscar, a gente imprime e deixa certinho pra você, tá? Uhum. É, dia 7. Eu acho que no mesmo dia já sai. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando que a gente manda pra análise do dia 7. gente... Bom, acho que a gente já performa já no meio do dia. E aí no mesmo dia já vai sair o resultado. Só. isso no mesmo dia eu acho que lá pelas 16 horas daí já vai sair o resultado e quando sair o resultado no site, né, então você vai entrar lá com seu login e com a sua senha então assim que sair no site você já pode vir buscar, tá? se você quiser dar uma ligadinha pra confirmar só que não precisa citar no site porque a gente já imprimiu deixou aqui certinho no envelope pra você levar no retorno do médico, tá? o seu retorno vai ser quando? ah, dia 12 ah, então tranquilo porque dia 7 mesmo já sai o resultado é bem antes tranquilíssimo deixa eu pegar então aqui as duas fotos eu vou deixar aqui aqui na sua pasta junto com os seus documentos porque daí você precisa trazer então do cônjuge e dos filhos, tá? isso, pra gente anexar tudo junto aí a gente já manda fazer a carteirinha tudo junto então quanto antes você traçar melhor porque daí já fica pronta a sua carteirinha e também nos dependentes, tá? então ficou faltando uma foto 3x4, tá? a gente, cada um deles falta 3x4, que eu tenho essa senha que daí já vai pro seu e-mail, tá? o que tiver faltando aí e você trouxe o compromete de residência? vamos atualizado, né? esse aqui é de dois meses atrás deixa eu só conferir aqui então deixa eu atualizar o endereço você mudou de endereço, então, né? é isso daqui eu vou ter que atualizar no seu cadastro deixa eu já colocar então o seu endereço esse comprovante de residência é a cópia pode ficar comigo? pode ficar? tá tá bom então eu vou atualizar aqui o seu endereço, tá? deixa eu ver aqui no site é, teu endereço é antigo nossa, você mudou pra longe agora, né? mudou pra longe vai longe antes você morava aqui pertinho, né? tá bem esse comprovante de residência então eu vou precisar anexar aqui, tá? com os seus documentos então isso aqui já ficou certinho e você trouxe a cópia do RG e do CPF? deixa eu só colocar o seu número aqui nas cópias, né? porque a gente visualiza tudo por número nas pastas então então você vai 43 7 9 10 42 42 44 40 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 41 41 42 41 41 42 Deles é só isso. Aí quando tiver um encaminhamento de algum médico, aí você vai trazendo pra mim pra eu fazer o agendamento deles do que precisar sobre os exames. Mas por enquanto é isso mesmo, as fotos e a cópia. Ah, não são duas fotos de cada, é uma foto só, tá? É só pra carteirinha. É porque a sua foto, como eu preciso deixar aqui na pasta, então por isso que a gente pede duas. Mas aí dos dependentes seria uma foto só. Aqui o seu RG antes que eu esqueça. E você pode guardar. Vou deixar as duas fotos aqui, tá? Porque aí eu já mando uma lá pra carteirinha. Apesar de que eu vou esperar você trazer então as fotos deles, tá? Pra gente mandar fazer as carteirinhas todas juntas. Aí elas já ficam prontas todas juntas, tá bem? Deixa eu só deixar um mostro pra você aqui então. Apenas aqui, quatro, deixar tudo na sua pasta. Tá ótimo. Então, aquele encaminhamento você vai deixar aqui, né? E aí no dia do exame também a gente te devolve. Deixa eu ver quais são os exames então. São um, quatro, um, um. São vários, né? São dois, três, quatro, cinco, 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 sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou ver aqui rapidinho o código de cada um, tá? Um, dois. Deixa eu ver. Um, dois, dois. Então eu te aguardo no dia 7, tá? Isso a partir das 6 e meia E aí se você já puder trazer as fotos pra mim A gente já manda pra fazer os cartelinhos e já fica tudo pronto Tá bem? Até mais então Tchau Tchau